Deixa eu dar uma corrigidazinha, eu tenho uma informação de que se a distorção harmônica está boa, o amplificador está bom. Não é bem assim não. Eu, na verdade, faço aqui rapidamente todos os testes. Mas para não gastar muito tempo, só vou gravar a distorção harmônica. Porque eu sei que, na verdade, como é o amplificador Aente, é o que interessa mais as pessoas, tá? E esse amplificador, como eu já falei para vocês, ele é de distorção muito baixa, 0,03, 0,02, mas eu injetei nele segundos harmônicos, tá certo? Então 0,015 até 0,022, dependendo da unidade, dependendo da sinergia, porque eu injetei o segundo harmônico da válvula. Então essa história de que a distorção harmônica está boa e o amplificador está bom, coisa nenhuma. Você pode ter um amplificador com a distorção harmônica boa, mas dali a 15 minutos ele explodir na tua cara.